Bom dia JC, bom dia São Felipe FM, bom dia o desportista de São Felipe de um modo geral. A gente está aqui na comunidade de Vila Caraípe, tentando angariar fundos para o nosso amigo Biotataruga. Um evento que tem a participação aqui dos pessoal de Cruz das Almas, pessoal da Embrapa. Major William está aqui presente também. E uma iniciativa boa de Jair e nos trazer para aqui para a gente conseguir arrecadar um dinheiro para doar para o nosso amigo Bel. Agora na oração que ele estava falando, que Bel foi muito importante na seleção do Intermunicipal de 97, nem só no Intermunicipal de 97, mas aqui por onde jogou, por todos os clubes que se passou, o cara amigo, irmão, colega, entendeu? Então a gente está fazendo o que a gente deve. E é muito difícil a gente, nesse momento, a gente até falar, porque era um amigo aqui que sempre presente conosco. E, que nem Jair estava falando ali na oração, que a gente não espera recompensa do homem, a gente espera recompensa de Deus, porque a nossa recompensa vem do céu. Então, Jair Altaceiro, eu lhe agradeço mais uma vez em você estar aqui nos prestigiando, transmitindo esse momento maravilhoso, esse momento solidário aqui em Vila Caraípe. E também já aproveitar o INSEJA a oportunidade e convidar também aos pessoal do Comitê Esportivo para a gente se reunir na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, no Salão Paroquial, onde discutiremos também a importância no nosso município, sobre a unificação do esporte no nosso município. Como o seu Antônio ali estava falando, a gente tinha aqui a Escolinha de Futebol, nessa região aqui em Caraípe, que era treinado por Ardemirio, o Mirinho, lá no Bom Gosto era treinado por Soró, e Sérgio também estava dando um grande apoio. E hoje a gente vê a dificuldade que existe nessa região, porque não tem um lazer para as crianças, não tem um lazer para os adolescentes. Então precisa que a gente se unifique, mas cada vez mais forte, num só objetivo e num só pensamento para que isso aconteça em nosso município, nem só em Caraípe, mas em todo o município de São Felipe. E isso eu tenho certeza que São Felipe voltará a ser o primeiro futebol, como antigamente era em São Felipe. Não tinha cruz, não tinha sapé. Hoje a gente não vê nosso município dessa forma, a gente vê o nosso município precário nessa área de esporte. Então nós vamos, com fé em Deus, juntamente com todos vocês, com você, JC, com todos os esportistas de São Felipe, levantar essa bandeira, eu tenho certeza que nós vamos ter bons frutos. Obrigado.